Mostrar esse caminhão carregado de frutas, virou, tombou, é, o bicho, né, virou mesmo de pneu pra cima, agora à tarde, ali em frente à rodovéria de Timon, no Maranhão. O motorista disse que carregou o veículo na Seas, em Teresina, tava indo pro povoado Chapadinha, no interior do Maranhão, quando a carga escangotou e virou. Ele quase que sofre um acidente grave, né? Graças a Deus, ninguém se feriu. Mostra aí, Sérgio. Tudo por conta de um caminhão que vinha através dessa avenida Francisco Carlos Jansen, aqui na cidade de Timon. A informação é de que o condutor teria vindo da Seasa, com o caminhão carregado de frutas. Porém, a DM Trans, ao fazer uma análise prévia, constata de que há uma grande carga, ou seja, ele ultrapassou o que deveria. O caminhão terminou tombando pro lado. Tem uma equipe aqui a veriguar nessa situação e, de pronto, a gente já constatou uma imprudência do motorista e do caminhão, né? Pela falta de dimensionamento aí da carga, além de ultrapassar o batente dianteiro do veículo, que também gera infração, entendeu? Então, isso aí foi, além do mais dimensionamento da carga, teve essa infração de ultrapassar a altura máxima do veículo, entendeu? Simplesmente a carrada deu a banda. Pendeu, pendeu, eu parei pra olhar e a tarra virando. O que é que o senhor transporta nesse caminhão? Frutas e verduras. Frutas e verduras. Qual era o destino? Chapadinho. O nosso papel, primordialmente, aqui foi evitar o saque da mercadoria, né? A gente estava aqui fazendo a segurança até chegar um novo caminhão e fazer o transbordo da carga pra um novo caminhão. Então, vamos lá.